FATIMA GOO Murat, fique perto da sua tia. Tá bom. Pode me passar esse? Esse aqui? É, esse mesmo. Tá bom. Nossa casa era muito mais bonita que essa. Mas agora a gente não pode fazer nada. Por que a FATIMA GOO não fala comigo? Não tem nada a ver com você, Benayne. Mas nós vamos reformar aqui. Não é? Vamos, sim. Vamos pintar, limpar? Também teremos que cuidar do jardim. Fique com a gente, fique. Por favor, vai. Não deixe a gente aqui sozinhos. Não toque aí! Não toque aí! Por que você está gritando? É um enxoval dela. FATIMA GOO, pare. Você não pode carregar peso. Mukadeza. Pare. Eu já mandei você parar. Não, eu posso carregar. Você vai se machucar. Mukadeza, ajude aqui. Ai, FATIMA GOO, pode deixar. Deixa, menina. Vai. Vai. FATIMA GOO, sai. Eu disse que era pra tirar as coisas de dentro. Viu o que aconteceu? Esse enxoval agora é pra essa casa. Fique sabendo, viu? Vamos terminar de carregar antes que chova. Pra onde você vai? Eu tô indo comprar tinta. Eu vou com você. Não precisa, eu vou sozinho. Ele vai voltar, não se preocupe. Ele não pode ir. Todos terão que viver essa vida. Que Deus o abençoe. Obrigado. Esse é um bolo de enxoval? É, sim. Pra quem? É, pra uma garota. Mas quem? É pra garota com quem eu vou me casar. E o que que é isso aí? Hoje é aniversário da morte da minha mãe, então eu fiz um doce. Ah, que Deus a tenha. Em um bom lugar. A Lidy não está em casa, vou colocar perto da janela. Não, espera, deixa aqui comigo. Tá, tudo bem. Esse baú aqui, eu vou dar pra mulher que eu amo. Nossa, que bom. É, pra mulher que eu amo, só que ainda não disse pra ela. Eu ia trazer você aqui quando fosse pedir a sua mão pro seu irmão. Mustafa. Você quer se casar comigo? Eu quero que você seja minha mulher. Eu quero que você seja minha mulher. Tia. Tia. Oi. Queria passear perto do rio, vamos? Vamos sim, querido. Fátima Gu, você sabe o que o médico disse? Não ande muito. Não se preocupe. Ah, então ande devagar, mas não vai muito longe daqui, tá? Só vamos perto do rio. Tá bom. Diga a ele o que ele precisa trazer, e eu espero que você entenda porque não vai poder dirigir uma carreta agora. Fotografia, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais. Temos que achar um endereço para comprovante de residência. Onde é mesmo que você está agora? Eu tô ficando num hotel. Tá bom, fique lá por enquanto. O senhor vai ter que assinar aqui, por favor. Eles o levaram para o hospital. Depois da lavagem gástrica, ele vai ficar lá até de manhã. Quem contou isso para você? Ontem eu não falei com ele. Ele não atendeu as minhas ligações. À noite eu liguei para a casa dele, e quem atendeu foi a alemã. Ela disse... Ah, Erdogan, o Fural não está nada bem. Ele não vai ficar bem nunca. É, já não bastava o Kerim, agora temos mais uma pessoa para cuidar. Eu quero que ele vá para bem longe, aí podemos descansar. Eu vou no departamento de vendas. Quando é que o tio vem? Eu acho que ele já deve estar chegando. Eu dirigi caminhão no exército. Isso é muito bom, não é? E tem que passar por um exame para dirigir a carreta. É claro que sim, você pode praticar com a nossa carreta. Daqui a pouco o senhor pode se registrar. Primeiro beba seu chá. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Munir. Tudo bem? Eu vou bem, e você? Tô bem. Eu preciso te fazer umas perguntas. Eu volto logo. Tudo bem. Quer o noivo dela? É, sim. Por que ele tá aqui? O que eu podia fazer? E o meu tio sabe? Sabe sim. E o Selin está aqui? Está sim. Tomem muito cuidado enquanto Mustafa estiver por aqui. Mas ele não conhece a gente. Querido. Achei você. Mas não venham aqui. Vai, anda. Vai logo. Sai daqui. Dá uma olhada e depois me fala. Vai ser fácil. Até mais tarde.